Não tente a vida entender E o brilho das paixões chega mudando Tudo de lugar, ignorando nossas emoções Não brigo com a vida, não é bom brigar Sorri às vezes, ela sorri pra mim Abro caminhos e deixo ela passar De mansinho, devagar e com carinho Levo a vida assim, antes que ela venha Me levar devagar e com carinho Levo a vida assim, antes que ela venha Me levar, não tente a vida entender Somente quem viver verá Nem tem no mundo inteiro alguém Que possa seus mistérios desvendar A vida nos tira Não brigo com a vida, não é bom brigar Sorri às vezes, ela sorri pra mim Abro caminhos e deixo ela passar De mansinho, devagar e com carinho Levo a vida assim, antes que ela venha Me levar devagar e com carinho Levo a vida assim, antes que ela venha Me levar, me levar Não tente a vida entender Somente quem viver verá Nem tem no mundo inteiro alguém Que possa seus mistérios desvendar Ophélie Gaia E a vida assim, antes que ela venha Fabián Cyprien ao trombone On pode continuar a aplaudir Santiago Quintans à la guitare Romain Lécuyer à la contrebasse E, bien sûr, Gabriel Sivac ao piano E para os arrangamentos Obrigado Aplausos 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 Aplausos